Além das altas no preço do arroz, feijão e óleo, outro item que tem pesado no bolso do brasileiro é a carne. Primeiro foi o preço da carne bovina, agora é a vez das carnes de frango e também de porco. O assado é de dar água na boca, mas é só olhar o preço para desanimar. É verdade que tudo aumentou nos supermercados, mas a alta no valor da carne tem assustado. A arroz do boi, que há três meses custava R$ 185, hoje está em R$ 250. Nosso faturamento vem diminuindo e os consumidores reclamando demais que não conseguem mais comprar carne porque está muito caro. Os preços das carnes de frango e porco também subiram. Em três meses, o quilo da panceta suína passou de R$ 15,90 para R$ 26. A costelinha, que era vendida por R$ 15, agora não sai por menos de R$ 20. Em agosto, o quilo da asa de frango custava R$ 17, agora está em R$ 28,90. O frango inteiro chegou a ser vendido por R$ 5,90, agora custa quase R$ 10. Está notando a diferença faz tempo já, e a gente que trabalha com carne, o dia a dia você nota. E para o consumidor está ficando difícil. É um aumento real que está acontecendo dia a dia. Logo que começou essa pandemia aí, a gente acreditava que talvez os preços iam estabilizar, mas ao contrário, o preço foi começar a subir. Boa parte desta alta foi provocada pelo aumento das exportações para a China. Neste ano, o Brasil deve mandar um milhão de toneladas de carne para o país asiático. 200 mil toneladas a mais do que no ano passado. Carne agora é artigo de luxo, né?